E aí galera, estamos atendendo o Rafa pela Jacarepaguá, Rio de Janeiro Vamos mostrar pra vocês a transformação dele Uma prótese de grisalha aí Um, dois, três e... Fala se não é uma das mais naturais que eu já coloquei, ó Ó o grisalhinho, ó, pega Ó, top Fala se não tá top, hein